Aê concorrência, tá com dor de cabeça? Então coloca o capacete que quem vai tocar agora é o Seleção Branca Funk E vai vir só pedrada Ela gosta de dançar junto com as colegas, então vem, vem na movimentação Trame dá, trame dá, trame dá, chacoalha a bundinha e taca no chão Trame dá, trame dá, trame dá, chacoalha a bundinha e taca no chão Ela bate palma palma que a bunda é só porradão e ela vem pro combate Se concentra pro Thiago Mendes, joga a bunda igual a DJ Nath Ela se concentra pro Thiago Mendes, joga a bunda igual a DJ Nath O bicho para a bunda dela bate 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 Eu tô solteiro e esse é o lema Tô off pro amor e tomo pros esquemas Eu vou descer, vou rebolar No baile da DJ Nath que eu vou me soltar Eu vou descer, vou rebolar No baile da DJ Nath que eu vou me soltar Eu vou descer, vou rebolar No baile da DJ Nath que eu vou me soltar Aquecimento pras meninas, pra elas mexer o bumbum E bora, bora pros moleque, bate palma com o bumbum Quando o Tiago soltar o beat novinha, você para e escuta Quando o Tiago soltar o beat novinha, você para e escuta Joga o cabelo olhando pra trás e vem mexendo a bunda Aquele passo que ela já gosta, que no Tik Tok ela treinou Vai divisando, jogando de lado, pé cima e pra baixo com o seu popô Vai divisando, jogando de lado, pé cima e pra baixo com o seu popô Vai divisando, jogando de lado, pra cima e pra baixo com o seu popô Vai divisando, jogando de lado, pra cima e pra baixo com o seu popô É digna de tá, digna de tá É digna de gente, é algo, é Toca só Quer escutar os melhores lançamentos e as melhores músicas? Então acesse no Youtube, Seleção Brega Fonte